A CLDF vai sediar o maior evento de comunicação e inovação do Centro-Oeste. O Conecta CLDF acontece nos dias 6 e 7 de novembro no auditório. Alguns dos principais nomes da área no Brasil vão debater temas como rede social, relacionamento com a imprensa, desinformação, estratégia de comunicação digital e integrada, inteligência artificial no serviço público e outros assuntos. As inscrições são gratuitas e você pode fazer através do link que aparece bem aqui na sua tela. Vai ter certificado de participação para quem acompanhar o evento.